Então, é assim, olha. Aqui tem um líquido. Vê isso aqui, que tem um líquido dentro, né? Então, a gente fura a caixinha e põe aqui em pezinho. Este aqui é o que nós vamos colocar no nariz, olha. Olha o tamanho. Tá? É. Até aqui, tem que enfiar até aqui. Tudo isso vai dentro do nariz, Fran. Olha. Não, você não tá olhando. Até aqui, ó. Não, ele dá a frisão. Então, tá. Eu vou enfiar isso aqui no nariz. Eu vou tirar esse... Isso aqui daqui, como é que chama? Essa proteção. E depois eu vou colocar aqui. Vou pingar por conta gotinha que tem. Isso aqui é um conta gotinha. Aqui. E colocar aqui pra ver a reação. Vamos ver? Vai ser. Então, vamos lá. Vamos lá. Criar coragem e vamos. Então, tem que enfiar até o fim. Ó, Fran. Ó, Fran. Ai, outra vez espirrei também. Não é fácil, não. Agora, no outro. Vai tudo. Esse aqui. Isso aqui dói mais. Ai. Até meu dedo. Ai. Ai. Mexe assim. Ai. Tô tremendo. Aí, eu pego a secreção que tá no meu nariz e mexo, eu põe no líquido aqui e mexo, 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 mexo. Ai, você não quer nem ver, né, Fran? Mexo, 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 mexo. Mexo, mexo. Tente com meu filho. Leandro. Mexo, mexo, mexo. Acho que já tá bem mexido, né? Tiro. Ponho essa, esse conta gotinha aqui. Enfiei. Né? E, agora, eu vou colocar aqui, nesse redondinho aqui, ó. Meio redondinho. Vou pingar quatro gotinhas aqui. A primeira vez, eu não apertei, tem que apertar. Uma, duas, três, quatro. E, agora, é só esperar. Vamos esperar a reação. Ui. Se ficar... Se ficar... Nossa, três minutos. Se ficar... Tá indo, tá indo. Tchau.